Olha, a política não deixa de existir, mas o que eu acho que o principal é a burocracia, tem que haver a cobrança, rapaz, eu boto é quente, porque o negócio é devagar, é devagar, a burocracia que emperra, porque eu lhe digo o seguinte, se o papel não anda, não tem como a construtora receber o dinheiro, se ela não recebe o dinheiro, como o diabo ela vai fazer? Se ela está lisa, se está quebrada, todo mundo está quebrado, agora voltando bem aí, o amigo do Hugo Prado, eu me lembrei do nosso pré-candidato, a prefeita Terezina, o jornalista Telcir Alencar, a gente discutindo, ele me lembrou isso aí agora, você sabe por que demora tanto esses calçamentos? Porque as licitações são feitas por etapas grandes, então não dá oportunidade para pequenas construtoras, então uma construtora pega logo uma pancada grande de asfalto, aí ela tem outras obras, aí vai empurrando com a barriga, se descentralizasse, que isso é uma das propostas do jornalista Telcir Alencar, se descentralizasse, além da geração de renda e emprego no próprio bairro, dava agilidade ao processo de pavimentação poliédrica, isso aí é um fato gritante, por isso que amarra também, agora como é que sai? Sai é cobrando, olha Marco, eu vou lhe contar, eu até brinco com os colegas vereadores, eu acho que quando eu saí com 4 anos, eu fiz muitos amigos, muitos amigos, agora eu vou lhe contar, eu fiz um bocado de inimigo, porque ninguém quer ser cobrado, todo mundo é sensível, a pele é bem fininha, quando um secretário pega uma cobrança, já se intriga com você, não tem essa não, meu amigo. Nessa gestão que só tem técnico? Não, em qualquer uma, quando pega uma crítica, você está no shopping, o cara vira a cara patrinha, mas para mim não tenho medo de cara feia, cara feia para mim é fome, agora se o secretário faz, eu elogio, por exemplo, o secretário Paulo Lopes, da SDR, é um grande secretário, um grande secretário, atenção, atencioso, quando não dá certo, ele diz, vereador, ô vereador, na hora que ele me vê, ele já bota a mão na cabeça, ô vereador, por amor de Deus, está chegando, eu digo, fique gelo, eu sei que você é bem intencionado, e o que fizer, eu elogio, olha, o prefeito termina, hoje, eu não tenho dúvidas, tudo que eu cobrei, que ele fez, quando ele chega no lugar, e o povo bate palma, ele lembra do Antônio Zé Lira. Eu estou sabendo que o prefeito está escutando a gente no caminho do carro, ele está dentro do carro agora e está escutando a gente, o prefeito Firmino Filho. Pois é, então o que é que acontece? Eu, na ordem de serviço, ele olhou para mim e disse, o vereador Antônio Zé Lira, ele tem uma vantagem, ele não sai atirando, ele mira, e quando ele mira uma obra, normalmente, é de grande alcance social, e é o exemplo da Avenida Manuel Aris Neto. A Avenida Manuel Aris Neto, o prefeito, se não tivesse feito aquela duplicação, lá nem voto ele tinha condição de pedir, agora hoje, se ele for lá, ele vê a diferença, a taboca do pau ferrado, já dá para fazer filmezinho de celular. A taboca do pau ferrado, eu que moro perto, queriam jogar pé de mim, imagina nele, porque toda eleição um prometia, dizia que ia fazer, não fazia, quando chegava na outra eleição, não tinha mais o que dizer. Saiu na pressão, mas saiu. Saiu, tá lá. Agora, se vão votar no vereador Antônio Zé Lira, se não vão votar, cabe ao povo me julgar. Mas tem a missão cumprida. A minha missão eu fiz, meu amigo. A minha missão eu fiz. Tenho que mostrar. Tenho que mostrar. Eu saio, no final do meu mandato, quatro anos de mandato, eu saio como vereador que mais conseguiu asfalto na história do Piauí. Consegui, não é eu que fiz, não, porque quem faz é o prefeito, é o executivo. Agora eu cobrei, eu cobrei e nunca quis aparecer em cima de colega e nem faço isso, porque ninguém sobe, derruba nos outros. Agora eu cobro mesmo, eu vou de manhã, de madrugada. Tu sabe que hora eu ligo para o Paulo Lopes da STR? Até o mal educado, eu ligo e é cinco horas da manhã, pergunta para ele. E quando ele não atende, eu taco mensagem nele. É antipático mesmo que eu sou. Como é que faz, né? Mas também a obra sai. E quando ele não atende, eu vou de manhã, eu vou de manhã, eu vou de manhã, eu vou de manhã, eu vou de manhã. E quando ele não atende, eu vou de manhã, eu vou de manhã, eu vou de manhã.